Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com Arlindo Grunde no São Paulo Fashion Week, estamos no último dia de desfiles e a gente queria conversar um pouquinho, porque vocês têm me perguntado sobre essas mudanças no calendário da moda, das estações de não ter mais inverno, nem verão, isso já tá rolando uma tendência internacional, mas queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, o mundo tá mudando, o mercado tá mudando, então a moda também precisa se adequar a essas mudanças. A gente tem a internet agora, que divulga todos os desfiles praticamente imediatamente, né, pra não falar ao vivo, que a gente faz algumas transmissões até ao vivo dos desfiles. As redes sociais também ajudaram muito nisso, então algumas marcas perceberam que ao despertar o desejo no consumidor, eles esperavam seis meses até essa roupa chegar na loja, de cinco a seis meses. E o que é que acontecia? Quando a roupa chegava na loja, as pessoas já não tinham mais interesse. Então, muitas marcas internacionais começaram a fazer os desfiles, veja agora, compre agora. Então você já pode ver o desfile e clicar lá na passarela, no seu sitezinho, lá onde ele tá sendo divulgado, clicar na peça que você quer, você já pode comprar. E algumas marcas fazem a venda após o desfile, então acabou o desfile, essas peças já estão à disposição. Eu acho muito legal, eu acho bom pra gente que gosta de moda, que curte moda e que não precisa esperar tanto. Claro que isso é uma adequação do mercado, então a gente precisa entender uma trinca entre lojistas, fabricantes e consumidores. Então esses três juntos em harmonia, dá exatamente isso que a gente tá vendo agora, essa mudança no calendário. E não é necessariamente uma mudança de calendário que não é mais verão, não é mais inverno. É verão e é inverno, depende da marca. Se a marca quiser apresentar o verão, é o que tá acontecendo agora nessa temporada, por conta dessa mudança muito em cima, as marcas apresentam verão. Se quiser apresentar o inverno como aconteceu, por exemplo, com a Cavaleira, que a gente viu no dia 13 de abril, como a gente viu também no desfile do Reinaldo, que ele fez o desfile e pôde fazer a venda. Então algumas marcas estão se adaptando a esse calendário e a essa mudança. Então por isso que a gente viu algumas saindo e outras entrando. E eu creio que isso realmente leva um tempo para as marcas se adaptarem, porque você imagina, você vai fazer um desfile hoje e amanhã tem que estar em todas as lojas do Brasil. Então envolve também uma logística disso tudo, de como levar essas peças, como fazer com que essas peças cheguem nas lojas e, consequentemente, na casa dos consumidores. E aí você acredita que seria mais fácil fazer isso? Por exemplo, as marcas de fast fashion, tipo a Riachuelo, como eles fizeram aqui no desfile de Carl Ledger, ou, por exemplo, as marcas menores já conseguem fazer isso? Porque acredito que vai ser um pouco mais difícil para se adaptar. É uma questão de... eu acho que não, eu acho que vai ser uma adaptação rápida. E eu acredito que o fast fashion, ele tem essa vantagem, porque ele não tem uma equipe de estilistas, ele não tem uma equipe que pensa exatamente naquela peça. Eles pensam numa coleção como um todo e muitas coisas são importadas. É da China que a gente sabe, daí a qualidade não ser tão boa. Mas eu acredito sim que vai haver uma adaptação. Quando houve a mudança de data na São Paulo Fashion Week, todo mundo falou Ai meu Deus, vai ser uma loucura, vai ser uma loucura. Três semanas de moda, num ano só, no primeiro ano. Mas depois foi mais tranquilo, todo mundo se adaptou. Claro, toda mudança, ela é estranha, mas as pessoas vão se adaptando e vão entendendo que a mudança é só para melhorar o nosso segmento. E falando em mudanças, a gente também queria conversar um pouquinho sobre essa moda sem gênero que está sendo aí uma vertente muito explorada. Algumas marcas estão explorando de um modo legal, outras só estão fazendo uma... copiando e colando o look masculino para o feminino, né? A gente está vendo também algumas críticas. O que você acha disso? Eu acho que o povo que está criticando não sabe nada de moda, porque isso é uma tendência internacional. A gente viu a Versace colocando a mesma roupa no homem e na mulher. E isso é fantástico, porque isso dá uma liberdade para quem está querendo ou usar um pouco mais na moda. E eu acho que é legal mesmo. Grandes marcas lá fora, você entra na loja e você não compra mais, você não encontra mais o departamento feminino e o masculino. É um departamento só e todo mundo pode comprar o que quiser. Eu acho que é a liberdade e a democratização da moda. Só que as pessoas precisam entender que para você usar uma peça sem gênero é preciso ter o estilo e estar de acordo com a sua personalidade. Porque se você coloca, por exemplo, uma max camiseta e você não sabe se comportar com ela, vai ficar um homem meio de vestido, meio estranho. Então existe também uma atitude junto com essa roupa. Não é somente a roupa sem gênero. Ah, é verdade. Está certo. E a questão de numeração e modelagem, que a gente tem muitos leitores perguntando isso, por exemplo. Por exemplo, para a mulher, às vezes, é um pouco mais fácil na ação masculina encontrar algo que sirva, que caia bem a modelagem. Mas para o homem já fica um pouco mais difícil. Você acha que as marcas vão ter que se adaptar? Eu acho que as marcas já estão se adaptando. Criando cavas maiores, regatas com cava maior. Porque a da mulher é mais estreitinha, a do homem é mais ampla. Então está existindo essa adaptação, sim, no mercado e principalmente das marcas para poder fazer com que a pessoa entre na loja e saia, pelo menos, com alguma peça. E só para a gente fechar aqui a nossa entrevista, como você vê a moda daqui a uns cinco anos? Como você acha que estão sendo as mudanças? Eu acho que se adaptando a essas mudanças mesmo, se adaptando à internet, a essas redes sociais, que é quem está realmente determinando para que rumo o mundo vai. Muito obrigada, Arlindo, por contribuir aqui com a nossa entrevista. Resolver a dúvida de muitos leitores. Obrigada. Obrigada a você, eu adoro essa jacueta, vida linda. Obrigada. Beijo.